Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um videozinho aqui para o nosso canal. Hoje, gente, vou mostrar a força que as orquídeas têm para sobreviver, né? Hoje está chovendo, gente, o tempo está bem feio mesmo, bem feio, tudo molhado. Mas resolvi fazer hoje um videozinho para vocês para falar sobre a força que essas meninas têm, a garra que elas têm para sobreviver. E aqui é a prova disso, gente, olha só. Ali é uma traseira de uma planta, aqui na frente ela não desenvolveu, ela soltou só esse broto aqui, que está aqui. E ela não soltou mais nada, tá? E ali está surgindo, ó, nesse meio, nesses dois bubos secos aqui, ó, está vendo? Olha que ela deu uma podridão, eu cortei, mas afetou esses dois brotos, ó, esses dois bubos atrás. Então, não tem problema, mas olha só o que está surgindo ali, ó, está vendo? Olha a força que essa menina tem para ela sair esse broto novo dessa traseira tão destruída, né? Vocês estão vendo que ela está bem debilitada aqui nessa traseira e aqui à frente ela não tem nada, né? Então, ela resolveu sair ali, ó, está vendo? Isso é a força que essas meninas têm. E vou mostrar ali para vocês também, gente, uma outra planta que eu fiz o replante também, que ela deu podridão, gente, podridão mesmo. Essa aqui é uma chinesi bronze, né? Está até florida aqui, eu estou segurando ela aqui na mão, gente, porque não tenho onde pôr. Ela deu podridão, ela está com uma torceira bem bonita. Não consegui salvar a outra parte dela. Cortei todas as raízes, né? Todas, gente, todas. Quando eu falo todas, é todas. Vocês sabem que eu corto todas. Ela estava muito feia, tinha dado podridão. Eu cortei, tá? Tirei tudo. E ela me deu essa flor aqui linda. O replante dela foi feito no dia 1 do 3, ó. Tá? E olha só o desenvolvimento dessa menina, gente. Olha quantas raízes essa menina está soltando, ó. Tá vendo, ó? Muita raiz. Tem geminha aqui, ó, para estourar, para sair para fora. Esse broto aqui, ó, apodreceu. E veio esse aqui que deu essa flor, né? Essa linda menina aqui. E olha só. Por isso que eu falo, gente. Não desista das suas meninas, tá? Salve. Faça o máximo possível, tá? Para elas sobreviver, gente. Porque é gratificante. Essa daqui também, ó. Essa aqui é uma xialinha. Eu replantei no dia 26 do 3 de 2021. Ela estava florida, né? Isso aqui eu ganhei da Mônica Moura. Tem um tempo, né? Vocês estão vendo aqui. E eu cortei todas as raízes para me replantar. Porque as raízes veio toda, né? Estragada. E eu lembro que ela falou para a minha cilíndia. Se eu fosse você, eu cortava as hastes. A haste, a floração dessa orquídea. Porque eu vi num vídeo a pessoa falando que é bom cortar. Porque senão ela ia morrer, não ia enraizar. Gente, olha o contrário. Eu falei para ela, não, eu não vou cortar a minha flor. Vou deixar ela aqui. Muito bonita, cheirosa e perfumada. E deixei, gente. Olha só o tanto de raiz que surgiu dessa menina. Minha mão está suja aqui do vaso. Dessa menina, olha só. Raízes saudáveis. Aí eu mostrei para ela. Ela falou assim, linda do céu. Está bem bonita mesmo. Enraizou. E olha aqui, ó. Tá? Então isso está até aqui, ó. Presente de Mônica Moura. E isso, gente, é o que acontece, tá? Eu, como vocês sabem, eu corto raiz. Não raiz boa, mas raiz ruim. Que eu acho que não vai fazer falta para elas. Vai sim prejudicar o substrato e o enraizamento de novas raízes. E eu cortei ela mesmo florida, né? E não cortei a floração dela. Deixei aqui e ela sobreviveu. E olha só, gente. As praguinhas aqui, olha. Caramujo, ó. Isso é uma praga, gente. Eu vou jogar aqui fora porque eu estou com a mão suja mesmo. E aqui, gente, ó. Gravidinha. Olha só como que está de botão aqui dentro. Muito linda, né? Muito linda. Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Está chovendo, gente. Eu estou aqui debaixo da chuva. Mas está bom porque eu estou toda me ardendo ainda. Né? Do passeio que eu tive. E era isso que eu queria mostrar para vocês. A força, a garra que essas meninas têm para sobreviver. Né? Aqui é a prova, né? Tem outra traseira aqui. Que é a prova que elas sentem, né? Que elas precisam sobreviver. Aqui já vai estourar a geminha, ó. Tá? E era isso que eu queria falar. Ali já está saindo já os botões ali, ó. Daquela espata. Logo, logo vai ter floração. E é isso aí, gente. Coloquei o metarex, como vocês viram, né? Coloquei o metarex nos vasos, né? Devido aos caramujos, surgimento de caramujo. E está dando super certo, né? Alguns já estão mortos. Não vou tirar agora porque não está chovendo. Eu não vou ficar aqui tirando. Mas já percebi que todos já subiram. Estão todos mortos, tá? Aqui tem outra miltonia que vai... Que vai florir, né? Está com haste floral aqui, ó. Surgiu essa haste floral que é a mesma dessa daqui, tá? É a mesma floração. Eu fiz muda e deixei ali. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aí foi bem simplesinho, gente. Só para mostrar mesmo para vocês, tá? A força que essa orquídea está tendo, tá? E... Pedir para vocês... Para você, se você gostar do vídeo, se inscrever, curtir, compartilhar, tá bom? Deixe seu like aí, comente, tá bom? E... E é isso. Está chovendo demais. Beijo, meus amores. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.